Música Mais um passo a passo incrível eu trago pra vocês aqui no nosso especial fevereiro todo dia E esse vídeo eu quero dedicar minha ex-aluna Sônia lá da escola Daisy Costa Academy Que me presenteou no final do ano com essa renda E esse foi o meu look de fim de ano Já quero aproveitar pra te informar que estamos com matrículas abertas, tá? Pra escola Daisy Costa Academy Acesse aqui a descrição, modemodos.com.br Pra vocês se informarem das próximas turmas Espero que vocês gostem da proposta de hoje com essa alcinha Que é aquele elástico rabo de rato E vamos lá, então, pro nosso passo a passo Música Na modelagem de hoje vamos fazer algo bem parecido com o que nós já fizemos aqui no canal outras vezes Nós sempre começamos aqui com a quarta parte do busto E a altura da peça Que é o retângulo inicial Levando em consideração sempre o tipo de tecido que você vai usar Pra saber se você vai precisar de folga de vestibilidade ou não Se é malha, se é tecido plano Nesse caso aqui é uma renda Apesar de ser renda e ter elasticidade Normalmente eu faço a peça coladinha no corpo Hoje eu quero um vestido de renda que seja mais folgadinho Que seja mais confortável, mais despojado Então eu tenho aqui a quarta parte do meu busto Mais um centímetro Vou fazer esse vestido separado na cintura Então eu vou colocar aqui a altura de blusa Que vai até a altura do umbigo Você pode colocar a altura de decote que você quiser Vou colocar 22 centímetros E esse vestido eu vou fazer com a alça de elástico rabo de rato Tá? Aquele elástico rolinho Então aqui eu vou marcar Separação de busto Essa daqui é uma medida tabelada Que se você pesquisar você encontra A medida de altura e separação de busto No meu caso eu tenho uma separação de busto Que é a distância entre o mamilo e o outro De 18 centímetros Como eu tô usando a metade do busto aqui Metade da frente Metade dessa medida que é 9 Vou esquadrar pra baixo A altura de busto é o ponto mais alto do ombro Até o mamilo Eu tenho 25 centímetros De altura Isso aqui vai me direcionar pro meu decote Venho aqui Vou marcar a altura da minha cava Metade da circunferência E aí eu posso vir aqui com uma régua curva E fazer meu decotezinho Isso aqui quer dizer que é o meu mamilo Tá? E mais ou menos 3 centímetros de raio Eu tenho a minha auréola do seio Então eu não posso fazer um decote Que pegue aqui embaixo Mostrando isso daqui Então eu vou vir aqui Fazer um decote redondinho O meu decote vai ficar acima dessa medida E vou ligar daqui Até a minha cava Isso vai fazer Essa linha aqui Com que eu deixo a minha alça centralizada Porque senão eu posso fazer o meu decote Muito pra cá Ou muito pra lá E aí minha alça vai ficar deslocada E não vai ficar harmoniosa no corpo Minha alça tem que vir no meio do meu ombro Aqui na parte de baixo Eu vou colocar Quarta parte da minha cintura Mais 2 centímetros de folga E vou ligar com uma leve curva Né? Porque a nossa cintura não é reta A nossa cintura faz assim Então por isso que eu gosto de fazer essa leve curva Aqui, se você quiser E eu quero Eu vou fazer um recortezinho aqui Normalmente eu não faço em malha Mas dessa vez eu vou fazer Pegando aqui de onde vai ser a alça Pra baixo Só que eu não vou fazer pence nem nada Só vou fazer uma costura aqui Pra ter uma divisão nesse molde, tá? Como é renda Não precisa de pence nem desse tipo de ajuste É só mesmo pra ter um detalhe de recorte Então aqui eu tenho centro, frente, dobra do tecido Tem a minha frente superior central Que eu vou cortar ela Uma vez na dobra do tecido Na parte externa e no forro Aqui eu tenho frente superior lateral E eu vou cortar duas vezes No tecido externo e no forro Tá? Porque a renda é transparente Aqui eu vou colocar a minha alça Eu vou medir direitinho na prova Minha cintura já tá finalizada E a parte de trás Eu vou fazer Vindo aqui A parte de trás eu posso fazer igual Ou eu posso vir aqui, olha Na medida da cava E deixar com o cortezinho reto E aí eu elimino essa parte de cima E corto a parte de baixo Aqui Normalmente eu faço o mesmo molde Eu não fico traçando o molde separado Na parte de baixo Você pode botar uma saia vazia Um short Ou qualquer outro modelo aqui embaixo Ou usar só o cropped Resolvi na hora do corte Colocar mais uma costura aqui no centro da frente Então eu tenho aqui a minha peça central Que eu vou costurar direito com direito E as minhas frentes laterais Então eu tenho a costura aqui E aqui Então eu vou colocar direito com direito E depois eu vou abrir aqui E colocar direito com direito Das peças das laterais Vou fazer o mesmo procedimento Aqui na peça do forro Vou unir o centro E depois eu venho Unindo as laterais Fiz então a união das peças Das laterais e dos centros Tanto da peça externa Quanto do forro Aqui eu tô usando uma elanca E fiz a mesma coisa na parte das costas Unindo as laterais Na peça central Tanto da peça externa também na renda Quanto no forro Aqui na saia eu vou franzir a cintura E eu vou usar esse elástico rolinho Rabo de rato também conhecido E vou fazer duas alças juntas Pra dar mais sustentação E aí eu vou prender aqui Na parte em que tem a direção Da união da peça da lateral Com a peça do central Que tem uma costurinha ali Então eu prendo entre as duas peças Perceba que eu posicionei O direito da renda no avesso do forro Isso pra quando eu revirar A peça do forro Vou ficar com o direito Faceado aqui pra fora Senão a costura vai ficar aparecendo Vocês já vão entender Então eu deixo ali a minha alça presinha Na parte interna ali do sanduíche E vou fechar as cavas e o decote Quando eu revirar vai ficar assim Aqui onde vai ser a parte de trás Na parte superior Eu cortei um elástico Um pouco maior do que a metade Pra poder deixar a parte de trás bem firme Então assim como eu fiz na frente Eu vou subir E vou colocar O que vai ser direito com direito O que seria direito com direito Mas eu tô posicionando Direito da renda no avesso do forro Aqui em cima eu vou passar uma costura As alças eu vou embutir Só que eu vou marcar na prova Vou abrir um pouquinho a costura E enfiar o elástico pra costurar depois Eu não vou prender agora Vou vir aqui e costurar o meu elástico No overlock Já seguro aqui ó O elástico na pontinha E estico toda a peça Prendi aqui o elástico Vou revirar E agora eu vou prender aqui Direito com direito E embutir aqui as minhas laterais Direito com direito da renda Vou abrir a minha peça E deixar renda com renda E forro com forro Vou casar aqui ó O encontro dos tecidos E vou passar uma costura Dos dois lados Para fechar as laterais Tenho aqui ó Os meus dois lados costurados Ó Tenho aqui a minha costura Da lateral embutida Mas por dentro A gente consegue ver a costura De união do forro Porque eu não quis que isso aqui Aparecesse pra fora da peça Né gente? Mas se for um tecido plano Que não apareça Você coloca ao contrário Tá? Pra que aqui dentro Não fique aparecendo costura nenhuma Na parte da frente Tá aqui a minha alça embutida Na parte de trás Como eu falei Eu vou marcar aqui depois E aqui por dentro ó Do forro Eu prendo novamente Fiz a prova Posicionei aqui as alças nos lugares Eu vou fazer uma marcação no elástico Pra não perder essa posição aqui E eu sei que eu tenho que posicionar eles Aqui Nessa costura de união Da peça da lateral Com o centro costas Então agora já tá marcadinho Eu vou abrir aqui Um pouquinho da costura Onde eu vou encaixar a alça Vou introduzir a minha alça E eu vou passar Essa costura aqui Na reta Vou reforçar também A alça da frente na reta Pra não correr o risco Desse elástico soltar Então ó Tá aqui na minha marcação Aqui eu vou costurar Pra prender a minha alça E ela ficar embutida Fazer a mesma coisa Do outro lado Prendi as alças Agora eu vou revirar aqui a peça As quatro pontas Estão presas aqui por dentro Entre a peça externa E o forro Agora eu vou trabalhar na saia Aqui eu já fechei a costura De um lado da peça Porque só tem uma abertura Eu peguei toda a extensão Do tecido na largura Então o lado tem a dobra O outro ficou aberto Eu fechei Franzi a parte de cima Como eu havia mostrado pra vocês O forro Eu também fechei a lateral Tô usando o forro de alanca Mas eu não fiz franzido Aqui na parte do forro Pra não dar muito volume Na cintura Então eu vou vir aqui Tem o meio aqui Da minha cintura marcadinho Vou marcar o meio das costas Juntando aqui as costuras Das laterais Marco o centro costas Tenho aqui um lado da costura Vou marcar a outra lateral Juntando essas duas marcações Eu tenho os dois centros E eu vou casar essas marcações Na minha peça aqui Da parte de cima Então eu vou deixar Essa costura aqui Que eu fiz Pra uma das laterais O franzido ficou Apertadinho Vou soltar um pouquinho mais Pronto A minha peça Ela tá posicionada Da forma que ela vai ficar Vou pegar minha saia Vou jogar por cima Que aí fica direito Com direito Já vou casar aqui Essa primeira marcação Do centro Lateral Pronto Eu vou passar aqui Uma costura Unindo Pra depois aplicar o forro Prendi aqui Com uma costura no overlock E fica assim Agora eu vou colocar o forro Vou levantar Também vou marcar aqui Meu forro vai ficar assim Então eu vou jogar ele pra cima E vou colocar o meu vestido Por dentro dele Também vou passar Uma costurinha aqui Aqui então na barra Eu fiz a bainha Na galoneira Por se tratar de uma malha Então se você estiver Trabalhando com tecido plano Você pode fazer Uma costura na reta No overlock Ou virar duas vezes Se você estiver usando malha E não tiver colarete Galoneira Você pode deixar o corte a fio E aqui o modelo Tá finalizado Com as alças de elástico Rabo de rato E agora vejam só O resultado final E agora vejam só E agora vejam só Você pode deixar o corte a fio E agora vejam só Obrigado.